Primeiramente isso aqui, como é que tá o nosso rolamento? Até que tá leve, apesar dos apesares. A gente tem aqui com o escudo paladino que ele aumenta o tempo de cash em 40, que é um probleminha. A escudo do meu martelo é a perseverança. Assume mais uma posição de reza que temporariamente melhora a minha postura. O dano é reduzido enquanto ativado. Ok, esse aqui... Parece gentil, recupera o HP por um período de tempo. Embora seja devagar, funciona como se tiver equipado em ambas as armas. Ah, como é que é o ataque do martelinha? Parece que é o ataque do martelo que tá ativando. Aparentemente é isso. Rolá, amiguinha. Ai, deixa eu tirar o elmo, é importante. Deixa eu tirar o elmo, não pode usar elmo. Nice to run. Proibido o elmo. Ops. Nah, ai, ai, é nooooooo! Nooooooo! 20 anos de plus, por! Pô! Vem em mim! Ah, eu rolei, mano Uff Morra, aberração da natureza Que isso, que isso Ai, não pode 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 Espera Não pode Lish 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 Ae, inferno Por isso que eu quero fazer o teste, pra ter certeza Lei de marcha, exatamente Gélito, lamento, tem fome Nossa, meu Arthas ta parecendo que foi tacapelado por um ônibus Depois que esse ônibus atropelou o Arthas veio outro que atropelou o ônibus que atropelou o ônibus Você não é tão bom assim, Vorit do Vale do Boreal Uff 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 Não consigo ver nada Uff 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 Uuu Ufa 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 Toda hora esse tapinha, eu estou olhando para a sua massa, esperando que você vai usar ela, se eu for o mesmo tapa. Segura! Eita porra, tudo está fruto. Aí, fuleu. Porra, um espinho isolado me assurtou. Não dói o caramba que não dá um tapinha. Ah, vou nem gastar braseiro, na moral. Não, espirrado. Tem um item que eu não peguei, que está aqui. Boa tardinho, eu queria ver esse item aí. Ah tá, a espada do cavaleiro de lote. Mas dá para saber mesmo. Ah, você está puto, vamos brigar então. Está puto, vamos brigar. Ah, fica puto senão. Cara, batendo no peregrino, não fez nada. Você não é tão bom assim. É um frango mal passado. É um frango mal passado. Pronto. Agora senta aqui de novo, só para contar a vitória e encher tudo. Não, não. É um frango mal passado. Tá aqui. Então, eu vou pegar o mar. É um frango mal passado. É um frango mal passado. Tudo bem. É um frango mal passado. Ah, olha isso, olha esse espinho, cara. Na moral, o cara tem poder do predict, velho. Quando eu recebi o relatório de hacker da Baradesco que eu trabalhava lá, uma vez o cara mandava o relatório de hacker pra mim, né? Pra analisar, e o cara mandou lá um print com um monte de dados de cartão, velho. Mas, né? Tem que botar no relatório, né? Não, eu não vi nada. Obviamente tava censurado, né? Os caras não seriam tão burros. Grita aí, porquinho! Segura! Agora vai! Vau! Gritou! Ai, meu deus! Nossa, eu fiquei bem na boca dele, mano! Se tinha um lugar bom pra ficar, é o que eu fiquei agora. Agora foi tudo pro caralho, velho! britannicato e agora o seu fim, vorjt! Você não é tão bom assim, Vorit. É um frango assado. De prima, aqui só trabalhando de prima. Me derrubaram aqui! Me der força para não jogar o controle na parede. Deixa a galera morrer tudo aí. Me derrubaram acertar. Deixa isso aqui, mano. Deixa eu fazer essa produção. Gostou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-i. Ta. 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 Para com isso, sábio. Magia não é legal. 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 Humilde, mas é assim que a gente vai. Confesso que eu nem vi que tinha outro atrás de mim, mas beleza. Ui, 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 ui. Muitos cristais, muitos cristais. Solar lixo. Solar lixo. Big boy. Big boy. Big boy. Ui, 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 ui. E aí, ui, 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 ui. Papai, ui, ui. Ui, ui, ui. E parece que tem 3 metros de altura. Isso, batendo na paredeters, super efetivo. Que feda, mas é esse fantasminha que ele fica soltando aí Mil tretas, mas deu certo, só deixou ele recuperar meus vestes que eu gastei tudo agora Tive um companheiro da party que fez um draconato negro com intenções erradas Ele desceu o cacete do grupo no final do jogo, jogando de guerreiro com um monte de classe em bruxo Eu ponho naquela lição, ele levou e matou dois caras da party É, com um cara desses na PT, quem precisa de inimigo, né? Meu Deus Ah, eu adoro esse sapo, né? Veio outro por trás no último pixel de fumaça e soltou uma... Esse bicho tinha que ser apagado de todos os Dark Souls Se tivesse um mod pra tirar esse bicho, eu tirava Vou testar primeiro com o charcoal Vamos ver o dano que vai dar esse aqui 190 É... Vamos ver sem ele agora Não, não dá lock no cara que tá lá fora, velho Tá brigando com o boss, o boss gigante na frente e dá lock no bicho que tá lá fora, velho Aí atrapalha tudo, né? Ai, como é que pode? O bicho da lock no bicho que tá nas costas, velho Volta pro Bloodborne, oferenda luz Esse bicho é muito do Bloodborne, velho Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, espera, 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 espera. É, eu não estou com ela no momento. E aqui é a Covenant dos Milagres, os Devotos de Lyod. Cadê? O que isso aqui dá? Aumenta a velocidade de cash em 20. Show. Aqui a gente tem Retribution. Libera uma shockwave em volta de você, ok. Criei uma série de shockwaves devastadoras. Fúria Angelical. Libera um projeto de luz em volta de você. Parece aquela magia lá dos paladinos de ressuscitar, né? O jogamento dos deuses também é a mesma coisa, porque caem nos pilares de luz. Libera múltiplos projetos de luz nos inimigos. Vindicate. Essa é uma versão da flecha melhorada. Benção do pai de todos. Recebe a benção do pai de todos, seja lá o que for. Absorção em 25% de dano, né? Resistência em todos os status, recuperação de estamina, reduz o custo de estamina por ataques. Ok. Essa armadura aqui é estilosa. E esse é o anel de devoção. Adiciona regeneração de HP, aumenta as defesas em 10% e adiciona um slot extra de magia. Interessante. Interessante, gosto. Por favor. Sinceramente, eu não sei se eu mate esse bicho não, mas eu tenho magia em área para tal. O problema é que eu consigo castar ela. Vamos ver. O que eu tenho a perder? Nada, não. Não, não. Hum, todos juntinhos. E agora vem o Papa. Filhas da Preutes. Por que eu vou chegar no cara? Meu Deus do seu filho! Calma, calma. Acho que vai ser bom. Nossa! Acho que a do escuro também vai dar bom aqui. Eu só preciso que um deles me bata. E pode ser você mesmo. Não, não fica tão bom não. Eu vou morrer. Ai... Ai... Tchau. 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 Calma lá, calma lá. Tchau. 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 Fala quando vai pra esse gordinho aí a parada, demora muito pra morrer velho O outro é uma magia e um tapa Eu preso no meio do... Soco apenas Ai velho, eu odeio muito vocês cara Sério, como eu odeio É pegadinha, é pegadinha, deve ter uma câmera aqui velho Com certeza tem uma câmera escondida aqui Todo mundo resolveu agora ser pro player né E aí 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 Tchau, tchau. Tô aqui no modo full concentrado, 100% e full concentrado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, deuses, full pixel de vida, foda-se. A satisfação é maravilhosa. Obrigado. 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 Obrigado.